O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A humanidade nunca dependeu tanto dos remédios. Nos últimos 20 e 30 anos, várias doenças ditas contemporâneas vêm sendo catalogadas. A depressão, conhecida como a doença do século XXI, é uma delas. Mas essas novas patologias atingiram também o ambiente escolar. Diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, são cada vez mais comuns. Consequentemente, cresce também o consumo de medicamentos para esses distúrbios. Será que estamos tratando como doença o que há algum tempo era tratado apenas como um traço da personalidade da criança? Quais são as limitações e as dificuldades sofridas pelas crianças e adolescentes que têm o TDAH? E o papel da escola, da família, da sociedade nesse debate? A medicalização da educação é o tema do Plural de hoje. Música Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com a Valkyria Teixeira, psicóloga, psicopedagoga e especialista em superdotação e com o psiquiatra infantil Maurício Elke. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 5 a 8% das crianças e adolescentes do mundo sofrem com o TDAH. Em uma sala de 40 alunos, por exemplo, dois teriam um transtorno, ou seja, dificuldade em aprender. A nossa equipe visitou uma escola para entender como os profissionais da educação estão lidando com este tema. Acompanhe. Dificuldade em prestar atenção, deixar as atividades incompletas, ausência de foco. Para muitos, um comportamento normal de uma criança. Mas, clinicamente, o diagnóstico pode ser de transtorno de déficit de atenção com hiperativismo, o TDAH. É um aluno que tem uma questão da organização comprometida, é um aluno que tem uma inquietação maior com relação aos outros, e ele é uma criança que precisa de um olhar diferente, uma atenção diferente. O diagnóstico de TDAH é dado por um especialista em saúde, mas muitas vezes os primeiros sintomas são percebidos dentro da sala de aula. Em alguns casos, são receitados medicamentos, mas Cristina, diretora dessa escola de Curitiba, acredita que existem outras possibilidades de tratamento. Um transtorno de déficit de atenção, ele pode ser muito mais do ambiente que a criança tem do que qualquer outra coisa. E a nossa grande preocupação é que isso tenha aumentado muito. As famílias estão bastante desorganizadas. Acho que as leituras dos neuros e dos especialistas estão bem complexas, porque eles já não sabem mais se é só uma desestrutura emocional, se é uma questão de medicamento, se não é, se essa criança está perdida quanto tempo e espaço, se ela está perdida quanto ser humano. E isso a gente tem questionado muito. Até questionado os especialistas ter dito, não é bom dar uma olhada? É isso mesmo, porque a gente se preocupa muito. A demanda de medicamento tem sido enorme. Está muito fácil para os neurologistas darem uma ritalina, um conserto, um vivente. É impressionante como é fácil medicar com tarja preta no nosso país. Está cada vez mais comum encontrar alunos com TDAH dentro das salas de aula. Cada caso é um caso, mas em geral os professores procuram integrar esse aluno de uma forma adequada e dar explicações detalhadas após cada explicação dada em sala de aula. O fato de que tudo que é passado pedagogicamente deve ser retomado com ele, muitas vezes em forma de questionamento, do relembrar. Quando se passa, ele não é um aluno que consegue um entendimento no coletivo, ele precisa de um entendimento no individual, é por isso essa dinâmica da questão do retomar com ele. Deve-se lembrar ele principalmente na questão da organização, do que vem antes e do que vem depois. E deve-se cuidar muito na questão da autoestima. Porque pelo fato de a gente estar evidenciando ele em vários momentos, tem que tomar cuidado da questão de ele não se sentir coagido, às vezes inibido, pelo fato de ele ser sempre o foco da atenção. Para essas educadoras, se a criança for bem orientada, pode ter um desenvolvimento normal. Neste caso, o papel da escola é fundamental. Quando a professora tem um olhar, uma percepção de que há alguma coisa errada com essa criança, então automaticamente você chama esse pai à escola e coloca essa preocupação, questiona como é em casa, quais são as dificuldades que essa criança enfrenta em casa, se eles percebem essas situações e o que nós podemos fazer a partir daí. que é a importância de se diagnosticar isso cedo. Porque, se fazendo isso, ele vai fazer um tratamento psicopedagógico, até mesmo psicológico, acompanhado de medicação ou não, que nem em todos os casos necessita disso. E ele, o próprio indivíduo, vai, por si só, encontrar algumas situações de organização. Então, existem seres humanos, adultos, hoje, bem-sucedidos nas empresas, que têm o déficit de atenção e os colegas, a sociedade onde ele se insere, não percebe isso. Porque ele conseguiu, por ser atendido, por ser diagnosticado desde pequeno isso, ele conseguiu elaborar isso, de como que ele vai se organizar para que ele dê conta da sua vida, tanto profissional quanto social. Valquíria, na rede pública, a maneira como essas crianças estão sendo enxergadas e diagnosticadas pela escola, a diferença no comportamento delas, é da mesma maneira que a gente viu na reportagem? Temos observado, assim, muita proximidade do que esses profissionais têm colocado. Então, nas últimas décadas, nós temos observado, assim, muitos encaminhamentos desses alunos, porque eles estão extremamente agitados em sala de aula, com problemas de desatenção, muito grande, salas superlotadas. Então, há uma dificuldade desse professor de diagnosticar se realmente é um problema mais de estrutura ou de emocional, porque as turmas estão extremamente agitadas. Então, eu percebo um grande número de alunos encaminhados, e quando a gente convida a família para uma conversa, para conhecer o aluno, nós temos observado que essa criança, às vezes, apresenta esse comportamento em sala de aula, e não no contexto familiar. E muitas vezes ocorre nos dois contextos, e no ambiente social também. Então, há uma crescente nesse sentido, e há uma preocupação do nosso professor, e eu me ponho no lugar, de encaminhar os profissionais para se ter um diagnóstico mais fidedigno, e se é o caso de um transtorno mesmo, ou outra questão de personalidade, da questão emocional, da dinâmica familiar, dessas questões de uma desorganização que nós temos visto nas famílias, porque essas crianças estão mais ativas, muito mais curiosas, não suportam uma rotina de sala de aula, como ocorre toda essa formalização de como eram feitos antigamente. Então, há um perfil diferente desse aluno hoje. Então, essa é uma preocupação que a rede também observa. Maurício, esse diagnóstico que a Valquíria citou, como que ele é feito? Como deveria ser feito? O diagnóstico, ele é clínico, né? Visto que os estudos ainda mostram, assim, que precisa se avançar muito mais para poder chegar numa causa da situação. Entretanto, através até das diretrizes do DSM-5, atualmente, que é uma nova diretriz de diagnóstico, mostra uma preocupação grande da comunidade científica no sentido da etiologia, né? De buscar a causa orgânica dessa situação, por exemplo. E que, na verdade, não é uma coisa recente, mas a situação do déficit de atenção existe há bastante tempo, conforme os relatos na literatura que a gente tem, e que, antigamente, por exemplo, era chamado algo parecido com lesão cerebral mínima, né? Que na nosologia de diagnóstico mudou, mudaram-se essas nosologias justamente por causa desse nome, né? Que fica o nome, lesão, né? De qualquer maneira, os achados e correlações clínicas com o diagnóstico correto do TDAH tem correlações, existem correlações, por exemplo, com problemas gestacionais, com problemas com uso de drogas, com problemas, por exemplo, como prematuridade extrema, né? Então, assim, uma porcentagem, a incidência do distúrbio em crianças prematuras é grande. O que que acontece? Os nossos neurônios, eles migram cada um para o seu lugar até o momento em que a criança nasce. Se eu interrompo essa gestação por algum motivo, algum problema, né, que a mãe tenha durante a gestação ou no final da sua gestação, eu estou interferindo na migração neuronal, eu estou interferindo num processo normal cerebral, né? Então, eu estou tendo influências externas, eu estou botando aquela criança no mundo antes das quadragésimas semanas, né? Então, isso traz consequências e que as neurociências têm estudado muito isso hoje em dia, correndo atrás. Eu acho ótimo se discutir em questão de medicalização, superdiagnóstico e tal, por quê? Porque isso força a comunidade científica em busca de respostas, né? Então, eu não acho que não é saudável essa questão. Eu acho muito saudável existirem pessoas que combatam e digam que não, que existem problemas na família e tal, mas acho importante justamente por isso, para pressionar o lado da comunidade científica para direcionar a busca disso, né? Então, o diagnóstico hoje ainda, ele é clínico, né? Dentro das nosologias, dos manuais diagnósticos, feitos por um médico, com o auxílio das profissões afins, né? E essas doenças que você citou, correlatas, antes do surgimento do transtorno de déficit de atenção, por exemplo, a lesão cerebral mínima, elas eram tratadas como? De que maneira? Então, elas eram tidas como, praticamente como situações de lesão neurológica mesmo, né? Em que os tratamentos eram feitos de maneiras muito empíricas, né? Dentro daquilo que melhor se obtinham respostas dentro do contexto de funcionamento daquela criança, né? Então, não existia um protocolo para se tratar isso, né? Entendi. E a gente pode fazer uma relação entre o surgimento do TDAH e... Absolutamente. Eu acredito que, tecnicamente, nós estamos falando, assim, mais ou menos da mesma coisa, né? É claro que tudo tem uma fundamentação orgânica, né? Até o nosso comportamento existe uma fundamentação orgânica nisso, né? Só que é claro que aquilo que pode ser patológico ou não é passível da sociedade contemporânea julgar isso, né? Então, com os dizeres tanto da comunidade científica, mas o peso da sociedade é importante em dizer o que é correto, o que não é, em termos de diagnóstico e diretrizes, né? Mas é muito interessante pensar, assim, que a comunidade científica atual das neurociências tem estudado muito essa questão dessa desorganização neuronal que se faz de acordo com algumas situações externas que acontecem, como o nascimento prematuro, uso de drogas, tabagismos, uso de outras substâncias, álcool, e que podem alterar realmente como que a estruturação neuronal até o momento do nascimento do bebê. Entendi. E Valquíria, partindo agora para um debate mais sobre a educação, qual que está sendo o papel do professor nesse processo de medicalização? Ele está apoiando, ele está criticando, ele não vê muita saída, como que está? Olha, nós temos observado que depende muito do professor, né? Na nossa rede municipal de Curitiba, nós temos acolhido esse aluno, de alguma forma, e estudado dentro da rede as alternativas de atendimento. Então, a gente sabe que é um aluno que exige multiprofissionais, né? Os profissionais afins. Então, nós temos alunos que são atendidos dentro dos nossos CMAIs, que são os Centros Municipais de Atendimento Especializado, que se estabelece uma rede de apoio. Temos todo o apoio que vem da coordenadoria de atendimento às necessidades especiais. Então, as pessoas que estão nos núcleos vão e dão a rede de apoio para esse profissional. Então, dentro da escola, nós fazemos reuniões, como hoje eu estive de manhã, e eu tenho um aluno na minha sala de recursos que tem a comorbidade do TDAH. Então, os estudos que nós temos feito é, primeiro, dessa parte teórica, de compreender como que funciona, entender o que é o transtorno. Então, temos cursos de capacitação para que esse professor entenda que é um transtorno neurobiológico e que se ele foi diagnosticado, ele necessita da medicalização. Nós vamos ter que fazer esse lado da educação, de atendê-lo bem na nossa sala de aula. Claro que está difícil, em termos das turmas superlotadas, mas muitos profissionais comprometidos de atender o melhor possível. Com uma equipe dentro da sala, com o corregente, muitas vezes, a pedagoga no auxílio. Então, nós temos discussão em horários de permanência, estratégias de como utilizar com ele em sala de aula para trabalhar com a organização, com esse aspecto da impulsividade e da atenção. Então, estratégias que a gente pode utilizar dentro das outras aulas extras também. Então, muitos professores envolvidos com esse aluno, com certeza. Entendi. Maurício, para terminar esse bloco agora, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o que muita gente fala. Que antigamente as crianças eram tidas como agitadas, por si só, naturalmente, e que hoje em dia isso pode estar sendo classificado como transtorno. Isso você enxerga de que maneira essa relação? É, eu acho assim que são pesos que a gente tem que estar com cuidado na hora de avaliar clinicamente, de acordo com os contextos e os paradigmas contemporâneos da educação e da saúde. No entanto, é estranho dizer que isso é uma doença. No entanto, nos manuais está escrito lá, transtorno. Então, eu acredito que muito da questão cultural está envolvido também na tolerância na questão diagnóstica. Entendem? Então, crianças agitadas, por exemplo, e que poderiam preencher critérios diagnósticos hoje, mas que não preencheriam em outros momentos. Isso, na verdade, mostra uma mudança nos padrões da sociedade em se avaliar qual forma que eu quero botar as pessoas. Que tipo de forma que eu quero criar para que as pessoas entrem nela. Então, as crianças. Então, o que se fez hoje em dia? Criou-se um outro viés, que é a situação da inclusão. Que seria o quê? Seria, então, readaptar essas pessoas com esses perfis de comportamentos e funcionamento cognitivo dentro de uma maneira que a sociedade possa melhor acolhê-los. Só que isso traz grandes modificações nas diretrizes de diagnósticos. É claro que o que se fala hoje em TDAH, em uma criança hiperativa, talvez antes nem se falasse nisso. Era o menino peralto, era o menino, a criança que subia a árvore e que caía, se quebrava, isso e aquilo, que brigava com a professora e tal, mas que depois conseguiu dar um jeito, achou um lugar na vida para ele. Mas a nossa sociedade hoje é muito hermética nesse sentido. Então, tudo tem que ser muito certinho, muito, então, faz a faculdade, depois isso, depois aquilo. A inclusão não deve ser só na primeira, segunda infância e adolescência. A inclusão tem que ser mesmo no adulto. Porque se eu não der espaço para um adulto hiperativo, para ele ter uma linha de trabalho na vida dele, que ele possa se utilizar dessa questão, o que eu estou fazendo? Eu estou já abafando e forçando a colocar todo mundo dentro de uma certa forma. Sim. No próximo bloco, a gente volta a conversar sobre esse assunto. Porque a gente vai receber a psicóloga Renata Moraes e continuar esse debate sobre a medicalização da educação. Plural volta daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto O plural está de volta e nesse bloco nós recebemos a psicóloga Renata Moraes para continuar nossa conversa sobre a medicalização na educação. Muito obrigado pela sua presença, Renata. Em alguns casos, medicamentos são indicados para o tratamento do TDAH. Um deles é o metilfenidato, a conhecida ritalina. O metilfenidato, conhecido como ritalina, é um medicamento da família das anfetaminas, prescrito para adultos e crianças portadores de transtorno de déficit, de atenção e hiperatividade, o TDAH. Em alguns casos, o remédio é indicado para melhorar a concentração, diminuir o cansaço, que são alguns dos sintomas de quem é portador desse transtorno. A Academia Benicana de Pediatria, depois de analisar por 10 anos 112 crianças e jovens que tomavam a ritalina, constatou que 83 delas apresentaram menos propensão a ter depressão, ansiedade e comportamentos perturbados. Mas o uso da ritalina ainda é alvo de debates. Outras pesquisas revelam que o consumo do remédio pode causar sérios danos à saúde. Um estudo feito em 2009 por um órgão da Vigilância Sanitária dos Estados Unidos revela que o risco de morte súbita em adolescentes que usam a ritalina pode aumentar 14 vezes mais. Segundo outro órgão dos Estados Unidos, o Drug Enforcement Administration, em 2010, 3.600 atendimentos e 186 mortes nos hospitais dos Estados Unidos tinham relação com o uso do metilfenidato. Ainda nos Estados Unidos, 9% das crianças são diagnosticadas com o TDAH. Lá, o déficit é geralmente tratado como um distúrbio neurológico. Na maioria dos casos, o tratamento é feito na base de medicamentos. Já na França, apenas 0,5% das crianças são diagnosticadas com o TDAH, mas lá o déficit está associado a causas psicossociais. Nesse caso, o tratamento geralmente não é baseado no uso de medicamentos. Tanta controvérsia coloca o país em alerta. Uma pesquisa feita pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo aponta que o Brasil é o segundo maior consumidor de ritalina do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o número de vendas da ritalina aumentou nos últimos anos. Em 2009, foram vendidos 156 milhões de miligramas do medicamento. Já em 2011, dois anos depois, esse número mais que dobrou foi para 414 milhões de miligramas de metilfenidato vendidos no país. Renata, na sua visão, por que houve esse aumento no consumo da ritalina aqui no Brasil? Então, a primeira coisa importante de a gente entender é que existe uma diferença no que a gente entende por medicação e medicalização. A gente usa esse radical para dar uma ideia do hiperuso do medicamento e é sobre a medicalização a nossa preocupação. Então, obviamente, os medicamentos acompanham a vida humana já há pelo menos 200 anos, os psicofármacos a um período menor de tempo e com certeza contribuem para muitas questões emocionais e orgânicas. A nossa preocupação é em relação ao uso exacerbado desse medicamento. Então, é esse fenômeno que a gente chama de medicalização e é sobre ele que a pesquisa fala e acho que a nossa conversa aqui tenta, enfim, contribuir de alguma forma. A preocupação em relação, então, ao uso exacerbado do medicamento. E nesses números que você viu, você analisa como exacerbado? Sim. Em saúde mental, a gente tende a não fazer porcentagens. Por quê? Porque porcentagem significa aquela incidência, enfim, daquele agravo, daquele sofrimento, daquela doença em 100 pessoas. Então, a cada 100 pessoas, 1%. Em saúde mental, normalmente, a gente acaba entendendo os diagnósticos, o doutor pode ajudar nesse sentido, a gente acaba falando para mil pessoas, 10 mil pessoas, 1 em 100 mil pessoas. E quando a gente trata em porcentagem, isso significa que uma grande parcela da população tem aquela incidência. E não se tratando de uma doença infectocontagiosa, um micro-organismo causador dessa doença, sendo uma doença crônico, degenerativa, portanto, do organismo, é muito preocupante. Então, sem dúvida, existe um hiperdiagnóstico, e o que acompanha esse hiperdiagnóstico, um uso exacerbado de medicamento, sem dúvida. Doutor Maurício, a gente viu vários pontos conflitantes ali nessa reportagem sobre o uso da ritalina. Na sua opinião, existe a possibilidade de a gente entrar em algum consenso? Eu queria deixar bem claro que a questão da medicação, eu vi ali alguns dados que me chamaram a atenção, até relacionando mortes e tal. Então, toda avaliação de pesquisa deve ser feita de maneira bastante crítica dentro de uma academia, ou seja, dentro de um método acadêmico científico. Então, a validade de um valor de pesquisa deve ser muito cuidadoso. por exemplo, eu já vejo pesquisas com outros dados bem diferentes desses que eu vi, mas entendo que a mídia às vezes vai veicular aquilo que a sociedade mais tem apreço. Então, isso se torna muito vulnerável dentro dessas questões. Em relação à medicação, o metilfenidato é uma medicação de bastante segurança no sentido clínico de uso, não traz consequências graves, nem por questão de morte súbita. É muito raro, eu nunca ouvi falar no Brasil isso ter acontecido, sinceramente. Mesmo sendo da família das anfetaminas que são proibidas? Sim, sim. Os estudos mostram que a medicação tem um nível de segurança, então, nem o pedido de eletrocardiograma está em protocolo. A gente acaba pedindo para o precaução, devido ao paciente ter algum problema de condução cardiológica, cardíaca, então, a gente acaba pedindo. Mas, eu acho que nenhum dos lados estão errados, sabe? Existe realmente essa grande dicotomização, assim, entre medicar, não medicar e tal, mas, eu acredito que existe uma hipermedicalização, uma medicalização intensa demais, acredito que sim, mas também acredito que, talvez, se peque por outro lado do pêndulo, o diagnóstico realmente existe e os crianças se beneficiam bastante com o tratamento, mas o que não está existindo, na minha opinião, é um discurso entre as comunidades científicas de diversas instâncias que está acontecendo o que? As pessoas estão mais, eu acho que, brigando do que tentando achar a causa das coisas e tentar discutir melhor as situações, visto que, eu acho que isso não vai beneficiar ninguém essa discussão, eu acho assim, turbina talvez um pouco da pesquisa científica, mas a questão do diagnóstico de estar sendo hiperdiagnosticado, na verdade, eu vejo que um diagnóstico bem feito tem que ser muito bem fundamentado tecnicamente, dentro da psicopatologia, que é o estudo da situação do ser humano na sua saúde mental e na sua não saúde mental, então nesse sentido eu acho que está existindo muita discussão e pouco estudo. Entendi. Renata, a gente viu uma comparação também entre dois países, França e Estados Unidos. Como que você enxerga essa diferenciação no tratamento do transtorno e dessas doenças? Sim. Então, apesar da gente pensar na saúde mental também dentro das ciências biológicas e portanto seria uma ciência exata e com uma opinião única e não é. Eu acho que tanto a medicina quanto a psicologia e outras áreas da saúde que contribuem para esses diagnósticos elas não têm uma visão única sobre o que são os transtornos e o sofrimento psíquico de forma geral. Entre os Estados Unidos e a França são países que representam correntes de pensamento na psicopatologia bem diferentes. Então, já desde a metade do século XX a gente entende uma diferença substancial dos transtornos dos demais transtornos orgânicos para os transtornos mentais. É por isso até que a que a psiquiatria e a psicopatologia de forma geral opta por usar o conceito de transtorno mental e não de doença. Porque a gente vai entender que quando a gente chama de doença a gente conhece a etiologia a causa do sofrimento e conhece o curso desse desenvolvimento todos os sintomas. Por que a gente passa a chamar de transtorno? Porque não se conhece de forma geral nos transtornos emocionais mentais as causas desse transtorno e portanto todo o curso do desenvolvimento. Mas tem-se um consenso em entender que nas questões que envolvem o sofrimento psíquico a gente nunca pode falar em um agente etiológico ou seja em uma causa isso sim a gente diz para doenças infectocontagiosas então é aquele vírus aquela bactéria para transtornos mentais a gente sempre vai falar em uma pluralidade de causas pelo menos o que a gente usa normalmente é um chavão mas pelo menos causas biológicas psicológicas e sociais que é esse chavão do biopsicossocial portanto a gente tem uma visão bem diferente em relação a isso a reportagem trouxe dos Estados Unidos e da França que apesar desse consenso a gente observa na psiquiatria americana um peso maior na preocupação com as determinações biológicas do agravo e por isso o uso do medicamento porque se é um transtorno que tem causas biológicas mais relevantes é um medicamento que combate essa desordem neuroquímica a França é de uma corrente que não nega que existam questões biológicas mas vai dar um peso maior aos determinantes psicológicos emocionais e sociais para aquela conduta desorganizada da criança e por isso vai investir mais em transformar o cotidiano dessa criança a vida familiar a vida escolar mais do que o enfrentamento à causa biológica é que nem tratar o diabetes ou eu trato o diabetes tipo 2 que não é aquele que nasce com aquele diabetes que a pessoa fica diabética eu trato com medicação ou com dieta exercício e tal então existem formas de abordagens bem como ela falou a questão do TDAH na Europa nós assistimos trabalhos recentes de crianças já diagnosticadas com hiperatividade de desatenção bastante pequenas em torno de 4 anos utilizando na época de SM4 adaptado para essa idade e que nessa pesquisa que a gente viu que foi uma pesquisa holandesa 40 crianças com TDAH e 40 crianças também com TDAH que iam receber a intervenção precoce e outras 40 crianças que iam ser acompanhadas mas sem a intervenção nessa pesquisa mostrou que as 40 crianças que receberam a intervenção precoce das funções executivas e tal todo o trabalho de funções executivas quase 100% negativaram o diagnóstico mas assim começando um trabalho intensivo desde muito cedo e as outras crianças que não receberam praticamente todas mantiveram o diagnóstico e foram ter que ser tratadas com a medicação então assim é possível fazer o tratamento sem medicação se diagnosticado muito cedo sim só que eu vejo assim que a nossa sociedade científica de hoje não está tentando muito para isso eu não vejo profissionais assim capacitados para fazer uma intervenção com 3, 4 anos de idade nesse sentido tem muito poucos entendi e doutor Maurício tem muita gente que fala que a reitalina pode causar dependência isso veja a questão da dependência é é uma questão tanto física biológica quanto psíquica psicológica então uma pessoa que se utiliza de uma medicação quaisquer que sejam para ter um benefício para ter um ganho para ter um alívio de alguma coisa e usa isso de maneira indiscriminada pode causar dependência pessoas que são dependências de laxativas dependências de laxativas então é claro que o metilfinidato pode causar se o paciente tomar demais a medicação e perder o controle nessa tomada ele pode sim causar dependência mas assim não se compara com dependência de drogas com questões mais graves mas qualquer remédio na verdade pode ter esse perfil de dependência e Renata como que você analisa essa questão da dependência uma preocupação em relação a isso que a gente tem estudado porque as funções psicológicas a atenção é uma função psicológica então o déficit de atenção seria um déficit nessa função psicológica como o pensamento a linguagem a memória a percepção são funções psicológicas essas funções elas existem porque nós temos sinapses cerebrais que possibilitam isso mas essas funções são desenvolvidas ao longo da nossa vida ao longo da vida da criança da adolescência até a morte essas funções psicológicas são desenvolvidas e elas são desenvolvidas não de forma espontânea pelo organismo elas são desenvolvidas por influências do meio por isso a ação pedagógica a escola ela existe para e principalmente a educação infantil para o estímulo do desenvolvimento dessas funções das crianças então a maior preocupação que a gente tem em relação ao uso do medicamento nesse sentido para além da dependência enfim como o doutor diz que qualquer medicamento pode trazer mas em que é que se traduz essa dependência como a dependência de uma outra droga que vai causar fissura que vai causar abstinência não é uma dependência nesse sentido como é que a gente entende essa função psicológica ela vai ela vai precisar ser desenvolvida na escola quando uma professora ela chama a atenção de uma criança para algum fato ali quando ela está ensinando matemática português esses conteúdos escolares como se eles puxassem o desenvolvimento cognitivo fortalecessem e estimulassem essa função se ela está em déficit na criança e eu tenho um medicamento que vai possibilitar para essa criança a concentração de forma artificial muitas vezes a gente observa que este trato pedagógico do desenvolvimento dessa função acaba não acontecendo então essa criança ela produz ali alguma concentração no momento da ação do medicamento mas ela não desenvolve pedagógica e psicologicamente como é que eu poderia dizer uma aprendizagem natural em se concentrar ela pode ela pode não desenvolver a habilidade de concentrar-se de forma natural que ela vai precisar para fazer a vida toda trabalhando e etc então é um pouco nesse sentido a dependência no sentido de não desenvolver essa habilidade que fará falta para esse sujeito em um momento futuro tá certo já a gente volta a conversar no próximo bloco a psicopedagoga Valquíria Teixeira retorna ao estúdio para a gente continuar nosso debate sobre a medicalização na escola não saia daí Música 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 Para continuar o nosso debate sobre a medicalização na escola, a gente recebe novamente a professora Valquíria Teixeira aqui no estúdio. Muito obrigado pela sua presença de novo, Valquíria. Valquíria, você observa que as crianças que consomem Ritalina, elas estão aprendendo mais? Como está a questão da aprendizagem delas? Nós observamos em sala de aula que alguns alunos, com a medicalização que ocorre agora mais intensa, melhorem algumas funções e no tempo em que elas estão medicadas. Porque o tempo de efeito dessa droga, como a gente chama, em sala de aula, que de alguma forma é uma droga, ele atua nesse período que a criança tomou. Então, geralmente, se essa criança estuda de manhã, ela toma às sete horas, quando sai de casa, e a professora observa algumas funções muito melhores, em termos da atenção, da concentração, ela consegue se organizar em sala de aula, se acalma no conteúdo, pode circular pela sala mais calmamente. Então, nesse sentido, observam-se algumas melhores. Mas isso não se mantém, como diz a Renata, concordo com ela, na medida em que você não consegue trabalhar essa função psicológica que é necessária no decorrer da vida dela. Então, se ela só consegue manter essa atenção e concentração nesse período que está medicada, nesse sentido, eu vejo que há um prejuízo a longo tempo para ela. Então, ela fica numa dependência muito grande, e isso não garante que essa função seja bem trabalhada. A professora sempre pede que esses pais deem a medicação no horário correto, e que ela possa tomar antes de vir para a escola. Então, é bem comum de observar quando essa criança toma, e quando essa criança não toma. O desempenho dela melhora sensivelmente, sim. Mas não há uma garantia de que isso se mantenha o tempo todo. Entendi. Renata, essas crianças medicalizadas, elas estão formando aí um novo perfil da escola brasileira, das próprias crianças, o que você acha? Sim. Eu acho que, infelizmente, a escola é o reflexo do que a nossa sociedade vive. Então, na verdade, essa medicalização na escola é um reflexo de uma medicalização social que já existe. Nesse sentido, o que representa alguém só conseguir controlar o seu comportamento sobre o efeito de uma droga, sobre o efeito de um medicamento, é ilícito ou ilícito, né? Isso é indiferente. Então, com certeza, isso causa preocupação, né? A gente tem aí nos Estados Unidos, que já usam medicamento já há duas décadas, mais ou menos, a gente tem diversas pesquisas longitudinais, ou seja, que vão acompanhar o sujeito ao longo de toda a sua vida, e que vão mostrar que são pessoas que vão fazer o uso de outros medicamentos, outros medicamentos, outras drogas, mais ou menos fortes ao longo de uma vida toda, né? Ou seja, pessoas que podem ter dificuldade em desenvolver habilidades e potencialidades, de se concentrar naturalmente, de controlar a sua conduta, né? Porque o controle da conduta é algo a ser desenvolvido no ser humano. Ninguém, nenhum bebê nasce sabendo ficar cinco horas, quatro horas sentados numa cadeira. Essa habilidade, né? A gente desenvolve. Então, realmente, a gente pode pensar em uma geração, em próximas gerações, que precisarão de medicamentos para o controle do seu comportamento, né? Isso realmente é muito preocupante. E existe alguma influência das indústrias farmacêuticas nisso, na sua opinião? Isso, eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre isso, né? Os laboratórios que produzem o metilfenidato, né? Seja, eles têm pelo menos três nomes comerciais, aí são pelo menos dois laboratórios que produzem esse medicamento. Eles financiam a grande maioria das pesquisas, né? Que, enfim, tentam provar aí resultados benéficos da Ritalina. Por exemplo, nesse nome comercial, no metilfenidato, o nome de laboratório, né? O nome da substância. Por que isso é preocupante, né? Porque a gente vai entender que, talvez, né, exista também, né, além do interesse das famílias e dos educadores, né? De produzir um comportamento mais adequado em sala de aula, exista um interesse maior, né, da venda desses medicamentos. E, sem dúvida, são medicamentos que são muito rentáveis, né? E a gente precisa associar, né, o início desse hiperdiagnóstico, né? Ele passa a existir em torno da década de 90, né, as décadas de 90 nos Estados Unidos e no Brasil, né? Nos anos 2000, quando se lança esse medicamento. Então, a gente chega a dizer que é o lançamento do metilfenidato que produz o TDAH e não o contrário, né? A gente não primeiro fez o diagnóstico e aí foi a indústria farmacêutica buscar o medicamento que sanasse esse problema, né? A gente vê, pode, tenta fazer essa correlação, né, da existência de um medicamento que leva, né, a diversos psiquiatras a receitarem esse medicamento, sem dúvida, beneficiando essa indústria, né, que é uma indústria das mais rentáveis aí no nosso mundo atualmente. Valquíria, voltando para a área da educação, na sua opinião, o que que essa medicalização está refletindo do nosso sistema educacional, das nossas políticas educacionais? Eu vejo, assim, uma vertente muito grande de que na escola você busca sempre esse profissional para poder entender esse aluno que está diferente em sala de aula. E é uma geração diferente. Esse cérebro recebe essas informações de outra forma. Então, são ativos, são, eles pulam de uma atividade para outra, são curiosos. Então, nós temos que nos preocupar se, de repente, eu estou encaminhando um aluno que é um aluno altamente com potencial, né, que às vezes se confunde um diagnóstico de TDAH com superdotação, porque esse aluno é instigante, ele é agitado, ele levanta, ele questiona, ele busca as coisas, ele não quer fazer exatamente aquela rotina. Então, isso é uma preocupação de o que será que nós estamos enxergando em sala de aula que poderia ser algo positivo naquele comportamento, que é um aluno que vai modificar essa rotina e vai modificar essas políticas de alguma forma, porque se nota que há um problema, e muitas vezes não é. É o perfil desse aluno, é um perfil desta geração. E a escola, muitas vezes, não está dando conta desse ritmo rápido. Então, eu acho que, em termos de gestor, de educação, nós vamos ter que reavaliar os diagnósticos, se estão corretos ou não. Entendi. Então, para encerrar o programa, eu gostaria que você, começando por você, Valquira, que você deixasse as suas considerações finais sobre a medicalização, sobre a situação das crianças na educação. Eu acredito que sejam necessárias em alguns casos, né, porque são diagnosticadas corretamente, como disse o doutor Maurício, e que a medicação venha possibilitar um melhor desempenho em sala de aula, mas eu acredito que, em primeiro lugar, se pensar em pontos fortes desse aluno, no potencial desse aluno, e trazer a família como na rede de apoio, porque quem mais conhece é a família. Então, se nós conseguirmos estabelecer estratégias em sala de aula, um trabalho de rede de apoio, com os multiprofissionais, isso é viável de se atender bem esse aluno, que ele possa se desenvolver em sala de aula. Tá certo. E você, Renata? Eu gostaria de dizer que a exceção, ela tornou-se a regra, né, então a gente tende a dizer, né, que um problema escolar, ele é um problema porque ele é a exceção e não a regra. E hoje o que a gente observa é o contrário. Então, quase que a maioria das crianças estão tomando a medicação, e a exceção seria não tomada. Isso, obviamente, está errado, enfim, deve ser transformado. Eu gostaria de convidar todo mundo que tem interesse no assunto, existe o Fórum Nacional sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade. E a gente tem no Paraná, né, alguns núcleos que discutem isso, tem um núcleo em Irati e um aqui em Curitiba e região metropolitana. Tá no Facebook, enfim, nas redes sociais aí, a nossa fanpage, quem tiver interesse de discutir, aprofundar esse conhecimento conosco, acho que fica esse convite. Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no programa. Obrigada. O plural de hoje termina aqui, mas se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho